Você escutou ela ontem? A Cláudia Carvalho está na casa, está de volta à casa, na Jovem Pan FM. A Cláudia Carvalho reforça o time aí do Jornal da Manhã. A jornalista Cláudia Carvalho está de volta ao rádio e agora integra o time da rádio Jovem Pan João Pessoa. Ao lado de Guto Brandão, os dois comandam o novo Jornal da Manhã edição local. É uma marca nacional o Jornal da Manhã, reconhecido em todo o Brasil, inclusive em São Paulo, no Facebook, a quarta maior audiência de TV. Se você tirar a audiência do que é o Jornal da Manhã no Facebook, é a quarta maior audiência de TV. Então a responsabilidade é muito grande. Eu acho que o brilhantismo, a inteligência, o bom jornalismo que Cláudia tem praticado durante toda a sua vida aqui na Paraíba, só vem a fazer esse momento um momento ainda mais especial para o Jornal da Manhã. As principais notícias de todas as áreas, você fica sabendo a partir de agora com o reforço da voz e da credibilidade de Cláudia Carvalho. Os ouvintes, os internautas interagindo, é um novo momento também para a rádio com essa interação com as redes sociais, imediata, instantânea. Então eu acho que o Jornal da Manhã vai crescer. Eu estou aqui para agregar, para somar e espero dar uma contribuição significativa nesse crescimento. E para o público, continuem ligados e continuem interagindo e participando, porque a partir de agora é só novidade, só coisa boa. É, e o rádio tem essa particularidade, você pode nos ajudar a fazer o jornal. Então nós agradecemos muito a todas as colaborações pelos nossos canais de interação, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Enfim, nos siga e também nos prestigie, claro, com sua audiência de segunda a sexta, de 7 às 8, nos 102,5 MHz da Jovem Pan João Pessoa no Jornal da Manhã. Valeu, Cláudia. A Cláudia que está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns para a Cláudia. Cláudia que é uma jornalista íntegra, séria, né? Com a língua fiada, falando as verdades que ela sabe falar. Um abraço para você, Cláudia. Parabéns ao retorno aí aqui na TV Tambaú, na RTC e na Jovem Pan FM. Seja muito bem-vinda, tá bom? É...